O Michael já está chegando por aqui para falar pelo lado do Flamengo. Vamos contar o que foi fundamental, o gol na partida, mesmo com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo. O que foi fundamental para conseguir essa vitória, essa goleada no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil? O que foi determinante para conseguir essa vitória? A gente teve um jogo muito duro. No primeiro tempo eles tiveram muitas grandes chances. Nós acabamos tendo a infelicidade do nosso jogador ser expulso, mas fomos no segundo tempo, concentrados. Voltamos, mas com calma e paciência no último lance ali. Fomos felizes, tivemos mais chances. Eu, inclusive, tive mais chances ainda. Não acabei concluindo com o gol, mas a equipe trabalhou, se acertou, foi paciente na hora de fazer o gol. E é isso, cara. Às vezes tem que ter um pouco mais de calma. O Grêmio é uma grande equipe, tem bons jogadores. E o placar não está resolvido. A gente sai daqui com a vitória hoje, mas a gente tem que estar atento para o próximo jogo, concentrado. E com um pouquinho mais de paciência no último lance ali. Valeu, obrigado, Michel. Volto contigo, Guga.